Eu quero uma Mac Oferta do Big Mac. Ó, mas se pedir cantando e apresentar o cupom no app, ganha uma Mac Fritas Média Extra. Agora eu vou pedir uma Mac Oferta de Big Mac. Agora eu vou pedir com Mac Fritas o meu refri. Peça a Mac Oferta Big Mac cantando, você ganha na hora uma Mac Fritas Média Extra. Mais boa, hein? Parapapapa!